Qual o melhor método para avaliar infiltração de água no solo? A infiltração de água no solo, ela resume muito bem a condição física que você tem. É uma estratégia muito legal. Então, tem diferentes métodos para avaliar. Os métodos que usam chuva simulada e infiltrômetros, como infiltrômetro de Guelph ou permeamento de Guelph, eu acho que são os métodos melhores. O anel de cilindro duplo, que se usa muito, ele acaba superestimando demais. Então, não que não seja recomendado, mas a gente sabe que tem limitações do ponto de vista de trazer exatamente a curva de infiltração de água no solo. E tem um método que a gente tem usado, que é um método que, na realidade, ele só mede a condutividade hidráulica do solo saturado, que também resume muito bem a condição física do solo, a condição que você tem do ponto de vista do sistema poroso, que é o método mais simplificado, mas que ele demanda algumas informações a mais do ponto de vista para você fazer o cálculo da condutividade do solo saturado. condutividade do solo saturado é exatamente quando você tem aí já a estabilidade do processo de infiltração. Mas funciona, funciona bem, mas ainda precisa de mais, de a gente testar um pouco mais aí. Temos feito alguns trabalhos, mas ainda, apesar da facilidade, estamos tentando aprimorar um pouco mais para tentar substituir esses métodos mais caros e mais complexos. Obrigado. Obrigado.